E aí pessoal, Gustavo Oliveira aqui, hoje eu vim trazer um tema para vocês chamado despesca, então você que já tem uma piscicultura sabe bem como é que funciona e você que não tem agora você vai aprender como é que funciona e se você tem, se você está fazendo errado a gente vai aprender agora a fazer o correto, então o que eu peço a vocês, fica no canal, fica no vídeo até o final que a gente vai explicar passo a passo, passo aos passos, o que precisa, enfim, então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem na despesca é a seguinte coisa, é a preparação do mercado, o que tem despesca para o mercado? Tem muita coisa, eu só vou despescar se eu tiver para quem vender, então se eu não tenho para quem vender, eu vou despescar para quem? Então, o que eu quero que vocês entendam, tá? Primeiramente, eu quero que vocês entendam que eu só vou despescar se meu peixe estiver bom, eu não vou abrir um viveiro, eu não vou secar o viveiro, tudo, porque aí eu vou fazer despesca, mas eu não tenho venda, então não compensa. O correto, pessoal, é você fazer aquele acompanhamento de qualidade de água, fazer o plano todinho, quando tiver um mês que você fizer a biometria, um mês antes da despesca, você analisar o tamanho dele, e aí começa a buscar mercado já, aqueles mercados que você fez lá no planejamento inicial, Então, nesse caso, você vai pegar, vai analisar o mercado, vai ver quais são os preços que estão tendo atualizado, e com isso você vai começar já a trazer os seus clientes, vai fazer ligação, vai ver o que acontece, tá? Aí você vendeu o seu peixe, vendeu o seu peixe, você já vende sabendo o dia que você vai tirar, porque se você fizer a biometria, daqui ó, o meu peixe daqui a 30 dias vai estar bom, então você não vai esperar chegar uma semana para tirar seu peixe, esperar a semana para fazer isso, você faz antecipadamente, Eu falei na live, durante a semana passada, eu falei o poder de antecipação, então você antecipa isso, você não vai deixar chegar o momento para poder, ah, eu vou vender meu peixe, não pode fazer isso, tá? Então, a primeira coisa é essa, é ver o mercado, ver o valor que está saindo, e enfim, e fazer tudo isso, tá? Então, esse é o primeiro detalhe, certo? Pessoal, agora vamos para o segundo, a preparação disso, quais são as categorias de despesca, tá? Mas antes de eu falar nessa categoria de despesca, eu quero deixar aqui três avisos a vocês, tá? O primeiro aviso é que agora a gente está criando um canal do Telegram, o link está aqui abaixo desse vídeo, você clique nele, acesse o Telegram, se você não tem o Telegram, abaixe ele e bote lá, porque nesse grupo vai acontecer mentorias, vai acontecer algumas coisas lá, surpresa, quando todo mundo estiver no grupo, quando a gente estiver com, a partir da semana a gente vai começar a fazer isso, vai acontecer algumas reuniões, dentro desse grupo, a gente vai lançar só dentro desse grupo, então por isso, entre no grupo, a gente vai postar conteúdo lá, e vai fazer algumas coisas que só vai acontecer lá dentro, tá? Então, entre lá no grupo do Telegram, e a gente faz lá. O outro aviso é o seguinte, na quinta-feira, a gente vai ter uma live no Instagram, então por isso, se inscreva lá no Instagram, me siga lá, e essa live vai ser a participação do Alisson, onde é uma história de sucesso da piscicultura. O Alisson lá, ele vai contar a história dele, vocês vão ver a estratégia que ele usou, na verdade, é a estratégia de sucesso que ele usou, na verdade, então, ele vai contar todos os detalhes, então você vai aprender com ele, tirar dúvidas comigo, ele lá, vai ser uma bate-papo. E na sexta-feira, eu vou passar para vocês uma live na sexta-feira, às 19h, a daqui também às 19h, que vai ser sobre o seguinte tema, como vender o seu peixe. Então, essa semana é a semana da venda, entendeu? Então a gente vai falar só sobre o assunto de venda, tá? Então é isso, vamos lá. A primeira coisa, qual são os tipos de despesca? Pessoal, existem dois tipos de despesca, a total e a parcelada. Qual é a diferença de uma para a outra? Isso já diz logo. A total é quando eu tiro todo o meu peixe de uma única vez. Eu, por exemplo, tenho ali 10 toneladas, 1 tonelada, 5 toneladas e o cliente vem e leva tudo. Pode ser um cliente, pode ser dois clientes, três clientes, quatro clientes, dez clientes, enfim, mas que tira o peixe todo naquele mesmo dia, tá bom? Existem os pós e o contra, tá? Qual é o pós e o contra da despesca total? O pós é o seguinte coisa, eu não vejo nem o contra, na verdade. O que é que acontece? O trabalho do pós, a única coisa que eu vejo de contra é que o trabalho da despesca total é maior. Você vai ter que trabalhar um dia todo, praticamente, para despescar, para secar, para tudo enquanto tem que preparar. O correto é que você baixe o viveiro aí, dois, três dias antes, tá? Uma coisa, pessoal, se você vai fazer despesca, o que é que eu peço que vocês façam? Pare de arraçoar o seu peixe, o seu camarão, não vão colocar ração até o dia da despesca, pelo amor de Deus. Acabe com aquela história de dizer que o peixe tem gosto de barro. O peixe só tem gosto de barro porque vocês deixam o peixe alimentando até o dia da despesca. É simples, é passar 48 horas sem colocar ração, vocês acabam com aquele gosto de barro do peixe, que é incrível, viver escavado. Em tanques de ferro e cimento, não tem esse problema de gosto de barro, tá? É um dos melhores peixes, tá? Então, não acontece isso, mas é isso. No viver escavado, deixa o seu, deixa, começa a baixar o viver dois dias antes e deixa ali, mais ou menos, meia água. E quando começa a despesca, aí abre as comportas completas para ir secando o viveiro rapidamente, tá? Então, uma das primeiras estratégias é essa, a despesca total. A despesca parcial, ela tem dois setores que a gente trabalha. É quando o meu peixe está, de fato, 100% dos peixes está do tamanho total. Então, eu não tenho cliente para tirar 10 toneladas, 5 toneladas. Meu viver está lá com 5 toneladas, 3 toneladas e meu cliente compra 500, 600 por vez. Então, eu vou tirar só essa quantidade. Qual é a bom disso? É que eu não preciso secar o viver, eu não preciso preparar tanto. Mas eu preciso parar de arraçoar. Aí, isso eu danifico o peixe, porque o peixe, por exemplo, se eu tirei o peixe, que é aquele primeiro peixe, tranquilo, vendi. Agora, os outros, se eu for fazer despesca parcelada ali, todo dia, então já esse peixe, o último peixe que eu tirar, vai estar muito ruim o sabor dele, porque ela está uma peixe magra. Então, o correto é fazer a despesca parcelada, ou de 3 em 3 em 3 dias, ou então de semana em semana, tá? Para você que está fazendo despesca parcelada, quando todo o peixe está bom. Existe a despesca parcelada da seguinte forma. Como é que ela acontece? Eu coloquei ali, vamos supor, coloquei no viveiro de meia hectare, eu coloquei lá muito peixe, vamos supor, 2 peixes, 4 peixes por metro quadrado, tá bom? E deu aí seus 20 mil peixes. Então, se eu coloquei 20 mil peixes, só o que acontece? Você tem a despesca parcelada. Você compra uma rede, uma rede de despesca, que tem uma malha maior, e você passa, porque o que acontece? Se você cria peixe, você sabe a seguinte forma que vai acontecer. Tem peixe, a minha média de peixe está com 800 gramas. Pessoal, peixe de 800 gramas, ou peixe de 600 gramas, vai ter peixe de 1 quilo. Vai ter peixe de 500 gramas, vai ter peixe de 400 gramas. Então, o que acontece com essa rede? Eu vou passando a rede de despesca, só capturo o peixe grande, e o pequeno fica lá. Se o pequeno fica lá, então não tem o que acontece? Aí eu só tiro da despesca aquele peixe que está selecionado. Automaticamente eu seleciono e fico só os pequenos. Então, é uma despesca parcelada. O que acontece? Eu tiro esse peixe vendo e deixo o outro lá e vou colocar de novo o ciclo normal. Gustavo, não prejudica? Não prejudica. Eu passo ali 3 a 4 dias sem alimentar ele, jogando água nova. Com isso aí você volta de novo a colocar ração de novo e ele volta a crescer normalmente. Não tem problema nenhum, tá bom? E isso também pode acontecer. Então, as duas despescas que a gente conhece são essas. Despesca total, total. A despesca parcelada é aquela que o peixe já está pronto e eu vou seguir ela ali de semana em semana. E a total que eu faço com o peixe. Tem peixes muito de espécie do tamanho, tá? Por isso que é importante. Isso acontece muito, pessoal, para quem faz corrompamento direto. Você que faz corrompamento direto, chegou o peixe e colocou direto no viveiro. O que que isso vai acontecer? Você vai ter peixe desse tamanho. Peixe grande, peixe pequeno. Agora, quando você faz setor de berçário, você consegue selecionar já esse peixe já no berçário. Você não tem esse trabalho todo. Então, são vantagens que você pode ter, tá bom? Então, vamos lá. A outra coisa é preparação da equipe. O que é isso, Gustavo? Pessoal, por favor, se você vai pegar seu peixe, você falou com o seu cliente, você disse que vai vender e disse que vai entregar 6 horas da manhã, arrume uma equipe de qualidade, tá? Arrume uma equipe. Contrate 3, 4 pessoas, dependendo do tamanho do viveiro. Não vai querer arrumar gambiarra, não. Eu e só mais um tira essa rede, que não tira. Se você for fazer despesca, 2 pessoas não dão conta. Então, tente arrumar aí de 3 a 4 pessoas. É uma equipe boa. Uma equipe sintonizada, que saiba fazer despesca direito. Porque todo mundo pensa que fazer despesca é fácil. Eu já vi gente passar a rede em tanque de falecimento para pegar tilapia. Não vem no tilapia. Imagina o viveiro de escavado, entendeu? Então, é... E às vezes eu faço sozinho, passar a rede do viveiro de escavado, rende muito peixe. Tem cara que entra 2, 3 e não traz a metade, entendeu? Então, tudo é estratégia. Tem que ser, tem que saber. Pessoa diz, sabe fazer despesca direito para outra coisa. Tem que ser ágil. O peixe não pode ficar muito tempo preso na rede. É de extrema, é outra sacada. Não pode deixar o peixe preso. Um dia, eu cheguei na consultoria, um projeto lá. Aí o menino me ligou. Toma de conta. Aí tem um contato com o ministro Gustavo. O peixe está aparecendo aqui com o olho branco. Diz o olho branco, tu está fazendo despesca? Estou fazendo despesca aqui. Eu vendo aqui, estou vendendo em média de 500 quilos por dia. Mas aí, está começando a aparecer uns peixes com o olho branco. Aí é. Me dizem o que é que tu está fazendo. Não, é porque aí como o pessoal rebuscar 50, 60 quilos. Eu pego a rede, eu deixo esse peixe capturar, que eu não quero entrar mais na água para cuidar. E aí, esse peixe fica mais rápido. Está explicado. O motivo é que o peixe está estressado. E automaticamente, esse peixe está estressado. Então, ele vai se danificar o metabolismo dele. E diz, olha. Desse jeito, toda vez, tu vai ter que passar. Então, o correto é que tu programa. Isso aí tudo está no planejamento. Marque com o teu cliente que ele chegue. Esteja lá, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Para poder, quando passar a rede, você não deixar ele esperando o peixe na rede da rede. Então, e o peixe leve, o nervoso, o peixe estava vivo, nadando com o olho branco. Entendeu? Então, isso é alguma doença, alguma bactéria. Não, é só isso. Aí ele fez isso e pronto. Parou de morrer. Tá bom? Então, às vezes, pessoal, é só tomar cuidado. Tá? A outra coisa. Se você preparou a equipe, prepare o material. Tenha a rede, tenha a pulsar, tenha a balança, tenha a gelo. Se você for vender o peixe abatido no gelo, no choque térmico. Entendeu? Então, tenha isso. Não deixe para deixar para cima da hora. Calão. O que é o calão? Calão é uma haste que a gente tem, que vai viver descavado. No tanto de ferro, você vai ter musopor. Então, a gente coloca esse calão. É um ferro. Tá certo? Parecendo com um tridente. Entendeu? Vocês aí. O tridente é um ferro assim, que ele tem uma... Tipo um... Um cabito aqui do lado. Dois, três cabitos. E a gente vem e coloca a rede em cima. Não precisa de... Aí, no caso, ele dá um suporte danado. Ele é bom para puxar a rede, tá? Muita gente de viver nos usa o trator para puxar a rede. Também é. Mas, geralmente, estou falando... Acredito que você aí seja do nível que você mesmo vai para o viver. Então, ou então, contrate alguém que vai no Brasil de trator. Então, tem que ter esse calão. Porque ele serve muito. Isso aí é questão simples. Calão, pessoas... Pessoas têm que estar de bota, pessoal. Tem que estar de bota. Nada descalço. Dentro do viveiro tem de tudo. Tem... Tem buzo. Tem... Pode ter um corte. Um bateu, uma bactéria. Enfim. Já vi gente entrar dentro do viveiro e sair doente. Entendeu? Por causa dessas... Desses detalhes simples. Então, são coisas que precisa ser tomada. Cuidado. Principalmente porque tem gente lá dentro, tá? E o material é rede, puxar, basqueta. Outra coisa, pessoal. Vocês que aí querem vender seu peixe e querem evitar o cliente estar reclamando, compra a balança digital. Uma balança digital que ela pesa até 300 quilos, 150 quilos, mas que ela seja digital, com bateria, que o pessoal não reclamar. Que o cliente veja lá que está sendo pesado. A outra coisa que facilita a despesca é... Compre aquelas basquetas. Não precisa comprar aquela basqueta branca, não. Então, vai lá na... Vai lá na feira, compra aquelas basquetas de verdura. Aquela é uma das melhores mecanismas em trabalhar com peixe e camarão. Porque na hora que a gente puxa, a água fica todo dia só, nem mesmo o camarão ou peixe. Então, é excelente. Aí deixa ele demorar ali, nós chamamos aqui escoar. Escoar a água. Aí derramar, deixar a água derramar. Então, bota ali em cima de algum... De um palo, de alguma coisa. E deixa ela derramar no sitúcio. De dois a três minutos, cinco minutos, a água escoou todinha ali. E desceu. E aí pesa. Só tira a diferença da basqueta. Por que fazer isso? Cliente vai reclamar. Vai chegar... Ai, eu estou comprando água. Evite isso. Outra coisa. Pesa a basqueta. Bota a diferença de 100 gramas, 200 gramas. Não vai colocar meio quilo. Porque não pense que não vão ser pesados. Sem basqueta, pois se bora 50 quilos. Vai se bora o lucro também. Isso aí, tá? É outra coisa. Presta atenção nos compradores de vocês. Que os caras gostam de chorar lá na beira do vivinho. Tá? Ah, não. Bota mais um pouquinho. Um pouquinho nada. Você está comprando... É 30 quilos. Não está comprando 32. Entendeu? Tem que ser isso aí. Tem que ser direto. E não deixar... Isso é parte de tudo da pasta de pesca. Tem a caneta. Papel não. Compra uma plancheta de PVC. Se vocês não tem, depois eu mostro para vocês como fazer. Ou então dá um jeito aí de arrumar. E que essa projeta vocês anotam. Porque às vezes a gente está fazendo despesca. No inverno, nem chuva. Aí tem que arrumar equipamento. Tem que arrumar barraco. Enfim. Então são detalhes que isso tudo influencia na hora de vocês tirar. Porque na hora de você vender seu peixe, você tem que estar preparado. Não adianta só... Você trabalhou ali seis meses. Trabalhou, mas chegou na hora de vender o peixe. Não se preparou. No momento mais principal. Então, é isso pessoal. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais. No Instagram, no Facebook. E vamos aí. Tá bom? Até o próximo vídeo.